Eu tenho os troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Deixa eu te falar, meu irmão Tu tá ligado, meu parceiro, que o caminho é um só Você é descolado, que o mundo não conduza Só que você é mateio com suco de fruta Ah, eu tô velho em cima da batida Na rua é muito doido e eu chego aqui na brisa Sabe por quê? Eu não tenho dó Tem quadrado é bom, tabuleiro de jogar, domino A batida acabou, eu rimate porra Sabe por quê? Sabe por quê? Tempo desenvolvemos Que é tão feio que até o microfone não ia sair correndo Ele parou o beat na minha parte Que ideia Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Aquilo yapmış Ah 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 Em muito Ah 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 Oi, Ligeral, Ligeral! Yo, 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 yo! E uma bunda muito boa E eu chego na adrenalina Eu chego na vagabundo e demonstra na direcina Se liga na vagabundo que eu chego em vez de morrer Eu que chego em passarelho com carão de maçã Então se liga pra ser eu que eu chego na disposição Oi, da ligada, eu trabalho em varandão E se liga na vagabundo que eu chego em cima Hoje a baixa e varadão pra comprar E uma bunda muito boa Eu que eu chego em passarelho com carão E uma biliada travão pra comprar Hoje a baixa e varadão pra ganhar E uma bunda muito boa O tal cos verso A compressão Vai! Vai! Vê você mais bem que eu! Aí! Ó! Ó! Um bagulho é muito novo, eu represento as mulheres Tá achando que vai enganar com os estilos certamente correto? Qual é a menor atalho, satanagem? Quem chegou para o mundo tá ligado, eu chego ralho, mano, vale Olha só, eu sou sagrado, que é frio pra caralho Nossa semelhante com ordentade, tá ligado, O calma tá testado, que é frio pra caralho, é menor Caralho, meu amigo Eu chego no cristalho, ganhando a nova geração Se vive rapanceiro, minha remera é paura Me fala como é que é perder pro meu rap e começou a vara Bota a mão, te grapo da teatro Pota a mão, te grapo da teatro Pela Abgeordnete, pegou essa map e enfiaram o teu Moleiro, porra! Nossa pega aqui, tá quente, eu chego, porque é barra Na rádio na vida de gordinar Eu tá de bagulho, bala, pôr uma bosta Eu te engano, não andai, eu só tô na resposta menor Porque o bagulho é meu de raça e amazade Eu chegoi o detalhe de emocional na classe Se liga parceiro, eu te lembro o som Vou te falar na dimissão Mano, só tem até não dar pra você improvisado É mais fácil de remar que você escutar lá Que vocês nunca separaram A rota é o bebê, o bebê Uh, 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 uh DJ é ra, DJ é ra, DJ é ra Deixa eu te falar Você falou da data, eu pensei a bazuca do GTA Se liga meu parceiro, vem, isso aqui é verdadeiro Eu vou chegar no rimado aqui o dia inteiro O código cada dia, deixa eu te falar Quando tu nasceu, a chota data vai ter explosão nuclear Uh, isso liga, puta puta que pariu Se liga meu parceiro e a rima evoluiu Sabe por que eu mando no embalo A Rádio não morreu, ele veio parar em São Gonçalo Só quem chegou, quer o vinho Bagulha muito doida, tá levado e eu mando o seu caminho Eu sou o negro, droga, minha rima te atormenta Eu pensei a bazuca, eu pago de 50 Do IPV não tava grata Bagulha muito doida, eu mando a rima improvisada Eu sou o negro, drama, não se dama, não reclama Primeiro andar é o prédio de Copacabana Eu sei que eu vejo esse quadrado, eu tô improvisado Mas meu parceiro, eu chego, mandando no afterbata Sabe por que a mão se dama, não reclama Tem a marquete, o marilé é chupando manga Que papo é esse, meu irmão? Que papo é esse? Que papo é esse? Eu tô loutando aqui Eu tô reclama Eu tô reclama MC Descolado MC Neuro Drama Para o Luka vai jogar rima do MC Descolado Para o Luka vai jogar rima do MC Neuro Drama E o Luka vai jogar rima do MC Neuro Drama O Luka vai jogar rima do MC Neuro Drama